E aí gurizada, Príncipe Goro, mais um Gordo Geek Gamer na área e hoje nós vamos jogar com o Goro, hein, no Mortal Kombat X. Vamos ver o Goro, hein, essa torre aqui é uma torre bem interessante, porque é uma torre de desafios, hein. Isso que é legal, são as famosas torres vivas do jogo, vocês vão curtir bastante, né. Eu aprendi alguns combinhos com o Goro, olha aí, ó, o Goro é bem pesado, né, é tipo o Zang F do Street Fighter, né, mas ele tá muito legal, ele tá muito bem feito. Notem que ele suga bastante, olha só. Ó, a vitória é perfeita, hein, olha que parece que eu jogo muito. E esse cenário aí, esse cenário tá muito legal, gurizada, olha só que legal. É um cenário de, tipo, um navio abandonado, um barco, destruído, muito show de bola, né, um porto. Ó, vamos fazer alguns outros golpes do Goro aí, ó, o tradicional pulão do Goro. Ele tem uma batida também no chão, eu esqueci agora como é que faz, mas vou tentar fazer esse tu-pulo. Vamos ver. Ah, nossa, saiu bem do meu golpe, hein. Vamos ver aqui. Ué, acertei o raio-x, hein. Olha só que raio-x legal, gurizada. Muito show de bola. Vamos ver se eu vou acertar o Fatality dele aí. Ó, foi, deu certo. Muito bom o Fatality dele. Muito legal o Fatality dele, muito. Realmente, o Goro mostra que ele tem força. Por isso que ele pode fazer isso aí. Até acho uma coisa bem interessante no Mortal. Essa aí, sim, seria uma realidade, porque o Goro é uma criatura, né. Então ele tem força pra fazer, pra dar um golpe desse peso, arrancar realmente a cabeça, esmagar o cara. Isso é legal. Achei muito legal. E eu tô achando o jogo muito bem feito. Graficamente, os desafios do jogo. Eu aprendi a fazer mais umas coisas no jogo. Junte-se a nós, Goro. Olha a entrada dele aí. Agora é. A entrada dele já entra, dando quase o Fatality no monge ali. Muito bom. Esse golpe do Goro é um dos melhores, assim. Pra dar um combo é muito show de bola. Opa. A Jack Bridge aí tá difícil de ver até ela. Opa. E essas torres são mais difíceis que a torre normal. Isso é legal falar pra vocês. Porque as torres, as tradicionais, que é as famosas torres clássicas, elas são mais fáceis que tu pode escolher o nível de dificuldade. Tu pode escolher tudo naquela torre, né. Isso é um... Bah. Olha só que show. Seu um canto de descarga do carro e bateu no rosto dela. Muito show de bola. Vamos pra minha sequência tradicional. Bombeiro aqui. Só o pulão do Goro. Aí. Ó, o Goro dá até a voadora agora. Isso que eu acho legal. Muito show de bola. Olha, a Jack Bridge aí tem vários equipamentos. Muito legal. Ó, Raio-X de novo. Esse Raio-X, muito show de bola. Mataria só com esse Raio-X já. Vamos tentar fazer o outro Fatality aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó, deu. Ah, muito fera. Muito show de bola o Goro, cara. E lembrando sempre pra vocês, né, que o Goro, ele é um DLC, né. Em alguns jogos ele não vem. Em outros já vem esse... O Goro. E você sabe que vai sair também um pacote, que vai ser o Predador, o Tremor, eu acho que é o Ninja, que eu não conheço muito bem também, não conheço ele. A Tânia, dos Mortais Antigos, e tem mais um personagem. Que eu não me lembro agora quem é, mas vai vir mais um, se eu não me engano, eu acho que é o Jason. Eu acho que é o Jason. Se eu não me engano. É o Jason sim, é o Jason. O pessoal tá falando horror, eu acho que é o Jason. E é bem legal, né. Eu imagino o Jason, o Mortal, né. Se tiver que botar o Fred Krueger, né. Pra fazer o Jason versus o Fred. Tá faltando agora, porque o Fred tinha no outro Mortal, né. Teria que ter esse novo Mortal agora. Pra fazer essa dupla aí, imagina que legal. Com essa luta aí clássica, né. Olha aí. Cass Cage. Que é a filha do Johnny Cage com a Sony. Vou dar um agarrão aqui, olha só que agarrão legal. Tradicional do Goro. Ah, e o Goro também... Gossip, algumas bolas de fogo. Joga algumas coisas com a mão também. Olha só esse cenário. Reparem a neve do cenário, né. Olha só como é legal esse cenário. Como tem elementos nesse jogo que tá... Superando assim. Tem que ser ativa, né, dos fãs. Vai errer ali. Ah, acertei o Raio-X de novo. Demolidora esse Raio-X de novo. Suga bastante até. Olha só o que eu te falei pra vocês do Goro. Agora eu não vou dar uma batalha, eu vou só vencer ela normal. Vou dar um só um agarrão. Pra vocês verem a introdução da vitória do Goro. Isso que é legal, cada personagem tem uma. Muito legal. Muito legal. E ali, que nem eu já falei pra vocês, ó. Dados do meu perfil, né. O nível da minha facção ali, né. E do nível do meu jogo. Que eu já falei pra vocês que isso é importante. Pra quem quiser ou pá o personagem, fazer compras na cripta e ganhar os troféus do jogo. É importante ter aquele level alto ali. Que vai ser um troféu depois de chegar no level 65. Você vai cair, Goro. Como essa palhete? Me diz, o Chocan tem saco, não tem? O Johnny Cage tá um sarro, né, cara. O Johnny Cage agora tá mais forte, tá mais encorupadão lá, ó. Tá fazendo mais academia o Johnny Cage. Tá malhando mais o homem. Opa! Tá defendendo. De vez em quando também nessa torre aparecem alguns desafios, né. Como eu comecei mais ou menos no meio dela, eles não vão ver todos os desafios. De vez em quando talvez apareça um aí ou outro. Tô tomando uma surra no Johnny Cage, hein. Vou apelar pro tradicional do jogo, hein. Olha o quanto aquilo lá atrás, eles vão. Muito show de bola. Olha lá. Legal. Ai, 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 ai. Tá pegado. Ai, ai, ai. Ah, foi salvador. Esse golpe manhoso do Goro. Olha o sol, assim, na pele dos personagens. Tá muito show de bola. Muito legal. E aí, ó. O Goro de Cage tá que tá, hein. Vou esperar aqui. Ó, errou. No Mortal Kombat também, a dica boa é esperar o inimigo atacar e tu contra-golpear, né. Isso que é o melhor de tudo no Mortal Kombat. Tem que esperar o momento certo. Ó, tipo, agora dei certinho o raio-x quando ele abriu a brecha. Pra bater nele aí. Não tem erro. Se tu perde o raio-x, aí te prejudica muito, né. Vamos fazer aquele tradicional. Opa, não deu. Ó, agora deu. Olha a força do Goro. Muito legal esse Fatality. Show de bola. Vamos lá. Vocês podem ver agora aí, ó. Como não... Essa torre é diferente. Ela não tem um chefe no final, né. Tu só enfrenta alguns inimigos. E aí, são os resultados da partida. Aqui que eu fiz durante a partida. O desempenho que eu tive. Os extras ali. Desafio do Dragão. Sem derrotas. Que eu não perdi nenhuma. Os objetivos da torre. Eu não fiz. Os objetivos que tem aí. Tu ganha os pontos, ó. Tem que fazer algumas coisas que eu não fiz. Que é tipo um desafio, né. Isso é importante. Ali, Fatalities que eu dei. Que eu acertei três Fatalities. Tudo aparece, né. Aqui como os dados. Os dados principais, né. E o total de pontos que a gente faz. Então, por hoje, pessoal. É só isso. O vídeo é mais curto hoje. O Mortal Kombat X. É sensacional. É uma grande dica que eu digo pra vocês. Porque é um bom jogo. Lembrando sempre que eu compro meus jogos na Revolution Store Games. Aqui em Porto Alegre. Que é uma boa loja de videogame. Vocês encontram preços muito bons lá. E só queria agradecer a todos. Pela paciência que tem comigo. Os vídeos que eu estou fazendo. Que aos poucos a gente está evoluindo. Tentando evoluir alguns vídeos. Daqui a pouco vai entrar um editor aí. Que vai me ajudar a fazer alguns vídeos. Agradeço a todo mundo aí. Então, nós vamos voltar no canal com mais vídeos do Mortal. E com mais vídeos de outros jogos. Valeu, gurizada. Fui! Tchau, tchau.